Jogador da Juventus, da Itália, Arthur, emprestado ao Liverpool, da Inglaterra, pode estar voltando ao futebol brasileiro. Considerado ainda, promessa do futebol brasileiro, o Meia se recupera de lesão, e tem contrato com o clube da Premier League até o final desta temporada. Arthur chegou ao Liverpool no começo da temporada do futebol europeu. Ele foi emprestado ao time do Klopp, junto a Juventus, com opção de compra. Lesionado, ele realizou poucos jogos em Anfield, e tende a deixar o Liverpool em julho, quando se encerra a temporada europeia. No futebol brasileiro, Arthur é cria do Grêmio, e pode estar voltando ao futebol brasileiro. A informação do rumor é de Farid Germano Filho, que informa que o Fortaleza realizou uma sondagem ao Meia, que não deverá ser aproveitado pelo Liverpool, quando voltar de lesão. Essa não é a primeira vez que o Fortaleza demonstra interesse no futebol de Arthur. Os valores, no entanto, podem ser um problema, uma vez que Arthur tem um grande salário. Um acordo então, só poderia acontecer com a Juventus ajudando no pagamento do salário. Aos 26 anos de idade, Arthur soma três passagens por três gigantes do futebol europeu. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Arthur?